Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a São José Ó admirável São José, que a onipotência divina preparou para o Esposo Castíssimo, da Imaculada Sempre Virgem Maria, e para a guarda e sustentáculo do próprio Filho de Deus encarnado, fazendo junto dele as vezes do Pai Eterno. Protegei-me igualmente a mim, que no dogma do corpo místico, sou a continuação de Jesus na Terra. Entrego-vos as minhas aflições e necessidades do corpo e da alma. Toma-me puro, casto e santo. Vós, que sois o terror dos demônios, livrai-me do mal, na vida e na hora da morte. Não permitas que morra fora da graça de Deus. Obtende-me agora, especialmente, as graças de que mais necessito. Amém. Terço de São José Oferecimento Ofereço esse terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam a minha luz, guia, proteção, defesa, amparo e fortaleza em todos os meus trabalhos, alegrias, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro de vós, glorioso São José, que alcanceis a graça que desejo. Advogai a minha causa, falai em meu favor, no céu e na terra. Alegrai a minha alma, para a honra e glória de Jesus e Maria. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sendo dada a direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Primeiro Mistério Contemplamos o encontro da Virgem Maria com o castro São José e o noivado. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo Mistério Informado pelo anjo, São José sabe de Maria vai ser a Mãe do Salvador. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. São José, valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro Mistério contemplamos no princípio, São José, valei-me. São José, valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Guarda Puríssimo da Virgem, rogai por nós. Pai Nutrício do Filho de Deus, rogai por nós. Solícito Defensor de Cristo, rogai por nós. São José Justíssimo, rogai por nós. São José Castíssimo, rogai por nós. São José Prudentíssimo, rogai por nós. São José Obedientíssimo, rogai por nós. São José Fidelíssimo, rogai por nós. São José Espelho de Paciência, rogai por nós. São José Amante da Cobreza, rogai por nós. São José Modelo dos Operários, rogai por nós. São José Ornamento da Vida Doméstica, rogai por nós. São José Guarda das Almas Virgens, rogai por nós. São José Defesa das Famílias, rogai por nós. São José Consolação dos Infelizes, rogai por nós. São José Esperança dos Enfermos, rogai por nós. São José Advogado dos Moribundos, rogai por nós. São José Protetor Terror do Inferno, rogai por nós. São José Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Deus o constituiu, Senhor de sua casa e príncipe de toda a sua posteridade. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência, vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que mereçamos tê-lo como advogado do céu, já que na terra o veneramos como protetor. Para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quinto dia São José forma na castidade os seus devotos. O mundo apodrece na corrupção da carne. Entre os dez mandamentos da lei de Deus, dois são consagrados à virtude da castidade. O sexto e o nono preceitos. A luxúria é a ruína da juventude, das famílias e dos lares. E os desmandos sexuais, a causa da maioria das ruínas da sociedade. A luxúria está sempre ligada a outros vícios e crimes, pois isso ela é, no dizer da Jacintinha de Fátima, o pecado que leva mais almas ao inferno. Quem quiser ser preservado deste vício, ou se corrigir dele, recorra a São José e verá o resultado. Recorra com confiança e perseverança, sem se desalentar. Exemplo Um jovem de família nobre e rica, educado religiosamente por seus pais, puro de alma e muito piedoso, quis se consagrar à vida religiosa. Mas, ó tristeza e incoerência da fé, os pais se opuseram de todos os modos possíveis a que tal se concretizasse, pois o queriam grande no mundo. Conseguiram seu intento, e além do que previam, pois o jovem, entrando na carreira militar, se entregou a todos os vícios e divertimentos. Não lhe faltara saúde, simpatia, dinheiro nem aplausos. Tornou-se um libertino. Reconhecendo os pais terem sido a causa de tais desmandos, cheios de remorso, procuraram, por meio de pessoas amigas, reconduzir o filho ao bom caminho, mas tudo foi em vão. Começaram, então, aflitos e cheios de confiança, uma novena a São José, pedindo-lhe que conduzisse o filho para o lar e para as práticas religiosas. Ao terceiro dia da novena, o filho pródigo, chorando, pediu aos pais que lhe perdoassem. Perguntando depois como mudara de vida tão decididamente, respondeu, Apodereu-se de mim, certo dia, uma tal saudade de Deus e da virtude, que o andar no mundo se converteu para mim em asco e repugnância. Por isso, me levantei sem mais e quero viver junto de vós outra vida. Este filho pródigo e seus pais não mais poderão esquecer São José, o seu grande benfeitura. Lembrai-vos de São José. Ó glorioso São José, esposo castíssimo da Virgem Maria e meu querido Pai Protetor, que nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, de vós me valho e gemendo sob o peso dos meus pecados me prosto aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo de Jesus e meu, mas dignai-vos ouvi-las propício e alcançar-me de Deus o que vos rogo. Amém. Consagração a São José. Ó glorioso São José, eu me ofereço todo a vós, em prova da minha devoção para convosco. Vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser e tudo o que me diz respeito. E porque assim sou vosso, ó bom e incomparável Pai, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Amém. 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 O que é isso?